Eu vou mutar todos para não ter interferência de som, mas se você quiser se você tiver perguntas, você pode dizer, peraí um minuto, peraí um minuto, então nós paramos, ou levantar sua mão, então nós sabemos. Você pode nos interrumpir em qualquer momento. Ele está falando que se alguém tiver alguma dúvida, acende para ele que ele tem lá uma... Ah, ok. E ele vai parar para responder a pergunta. E Isa também está em nosso grupo aqui, então Isa... Isa também está presente lá no nosso grupo, ele tem uma tela lá que ele vê todos nós. E Jaisa Chidananda e Isa, e ele tem um jogo. Jaisa Chidananda e o Júnior, eu acredito que ele está com o iPhone. Jaisa Chidananda e o Júnior, dois dodois dele aí, viu Júnior? Jaisa Chidananda e o Júnior. Ok, então... Então, nós vamos começar o Trimantra. Então, o especial grupo em Guanyá é o que vai cantar esse? Não, vamos lá. Vamos tomar o Trimantra para... Ok, vem o Trimantra. Para dar o Trimantra. Bola, vem o Trimantra. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou me afirmando, ela é só afirmando, viu? Porque esse aqui é só para amarrar. Porque é a alma afirmada. Depois que eu... Não, a pura produção. Augusto tem que passar pelo processo para despertar. Você está mal. É porque a alma... A alma é sempre pura em todos os seres vivos. Não é esse aqui, querido. Não é esse aqui. Não é esse aqui. Esse aqui, não é esse aqui. Não, está lá. Será que tem uns que... Esse aí está com espaço. Ah, não, é que ele começa aqui. Esse aqui é o primeiro livro. Esse aqui, depois... Esse aqui. Então vamos começar. É cantar. É, vamos cantar. Amém. 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 Jai Satchidananda, Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, we begin this, we continue this satsang on life without conflict. Jai Satchidananda, we continue in our fourth chapter of the book, Vida Sem Conflict. For those who are new here with Eunice, we have this beautiful word that Eunice and the others just sang called Namo. For all of you who are here with Eunice, we have this beautiful word that we call Namo. Namo is... In your book you have Namo. Even if you don't understand anything else, if you understand Namo, your work is done. And even if you don't understand the rest of what is written, if you understand what Namo means and the depth of it, it's great, everything is done. Namo does not simply mean I bow. You say I bow, but Namo is much more than that. Namo does not mean I bow, but I bow, but I bow. Namo does not mean I bow, but I bow. I bow. I bow. I bow. I bow. I bow. But there is a deeper sense of the inner reverence. There is within us, all human beings, the Vitarag. Within all of us there is the Vitarag. Vitarag means our real self. This is who we really are. Vitarag. This is the real being, the being that we really are. Our real nature is such that we do not have any attachment or abhorrence. It is the one who says I am Alicinara or I am Irachi. That is the one who has the attachment or the abhorrence. The one who has the ego has the attachment and the abhorrence. So when you become aware that inside is your special one, and when you say, my Lord, at this time I leave everything, I let go, then the Namo begins. The whole week... Yes. The whole week may have passed. You don't know. where to connect with the Lord within you. And right now, sitting next to Eunice, you are connecting to the Lord inside you. You see? You are connecting to the Lord inside you. You are connecting to the Lord inside you. You are connecting to the Lord inside you. So, Namo simply means I let go or I surrender. You say I let go or I surrender. Everything that is there in this universe is inside you only. That is all. And you are the master of your own universe. And you are the master of your own universe. Each one is the master of your own universe. And coming to realize that one inside you begins for the new ones like this through Namo. You see? Through Namo. So, a partir do momento que você toma consciência deste real Deus interno que mora dentro de você, é quando o Namo, a reverência, quando o Namo se curva profundamente e sinceramente é nesse momento que o Namo começa essa reverência. Essa cabeça levantada e esse nariz assim significa o ego, a pessoa que está muito centrada no ego, aquela pessoa que anda de cabeça. Have you seen the people who walk about with their nose up in the air and look down at the people of the world? Yeah, and then there are those who every time they look at you and I, they seem to be connecting with something much deeper, much more. You see? They are connecting by doing this, by letting the head go down a little bit and looking into the eyes. It is almost, yes. Looking down, looking down, they connect with you, it's as if saying that I recognize you, I accept you, I accept you. Even though I have no connection with the Amapura, I know there is something special about you, so I accept you. Even if it's a little child, three, four, five-year-old child, you accept, you accept, you see? Because there is a load inside that child. Inclusive aquelas crianças pequenas, 3, 4, 5-year-old child, elas fazem isso. E essa criança está com esse gesto, ela está falando, eu represento você, Deus está dentro dessa criança. Então, agora nós, todos nós, nós, nós acertamos você e fazemos namor aos novos, todos nós aqui no Satsang, fazemos namor aos novos, porque dentro de você é o muito especial, o muito especial. E nós fazemos essa reverência, esse namor para vocês, para todos vocês que estão conosco, especialmente por essa que estão agora pela primeira vez. E nós queremos dizer que nós reverenciamos vocês. E quando a gente envia esse namor, isso se conecta com você. E quando a gente envia esse cumprimento, esse cumprimento a vocês, isso cria uma conexão entre nós. Então, nós começamos agora, estamos no quarto capítulo, nós começamos agora, nós estamos no quarto capítulo. It's called Life Without Conflict, and this fourth chapter is a big chapter, and it's under the heading of family organization, family organization. Esse é o quarto capítulo, e ele trata da organização da família. E o primeiro parágrafo, eu vou ler em inglês, Eunice vai ler em português, e depois a gente fala sobre ele. Now, so the heading is, what kind of a life is this? With a big question mark. Do you have the knowledge of family organization? Dada is asking all of us. In India, we lack the knowledge of how to organize the family. In the foreign countries, they do not have the understanding of what it takes to maintain a family. In their culture, when their children turn 20, the parents will ask them to move out of their homes and live on their own, so that the lovebird parents can live by themselves. They say it like it is. If the husband and the wife do not get along, they will resort to a divorce. Where are such talks of divorce in our culture? We have to live together all the time. We fight with each other, and yet we continue to live with each other. Now I'm going to read it, then you can see it. What type of life is this? You have the knowledge of the organization of the family? In India, we don't have the knowledge of how to organize the family. In the foreign countries, they don't have the understanding of what is necessary to maintain a family. In their culture, when their children complete 20 years, Those parents ask them to leave their homes and live on their own, So that the parents, the love of a lion, That's why they can live on their own, That's why they can live by themselves when their children leave. They can live by themselves when their children leave. They say things like they are. If the husband and the wife don't do well, they will go to a divorce. Where are these negotiations of divorce in our culture? Here is over India, which is not in China. We have to live together all the time. We fight with each other, we fight together, we fight together. And yet, we have to live together. This is, there are some cultural differences, but really what the Gnani is trying to emphasize is the word family organization. Cultural differences are shown here. The main cultural difference being, in India, marriage is considered to be forever. Whether you like it or not, you have to continue with the marriage. Still or now? Yes. Still now? Yes, still, yes. We are not counting the new cities and the young people. It's still the case all over India. And in India, continue this process. When you're married, you can't divorce. You have to live, even if you're living wrong, you have to live, even if you're living wrong, you have to live, even if you're living wrong. So once you're married... It's of course that there is a difference in the culture. And these younger people are coming to another form of marriage. But the tradition is very strong there. So when you're married, you have to live, even if you're living wrong, you have to live until you die. Until you die. When you get married and you, generally he says outside India, if you don't get along with each other, you try to improve the marriage, but if it doesn't work, then you say, okay, you go here, let's separate, let's get divorced. Então, e na nossa cultura ocidental, as pessoas casam e muitos até tentam viver juntos, se esforçam, mas se depois de muito esforço eles verem que não é possível viver juntos, então eles falam, tá bom, então vamos separar e vamos nos divorciar. Então ele dizia que esses países do ocidente, e uma coisa como ela era, tá bom, não deu certo, nós já tentamos de tudo e deu certo, então vamos nos separar. E isso não acontece na Índia, então os cachais, que são os inimigos internos, a raiva, o orgulho, o fingimento e a venança, começam a aumentar, o karma da pessoa aumenta mais, porque eles não vivem bem, eles não se separam, 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 então eles viram inimigos vivendo juntos e eles vão criando mais e mais karma cada dia. Então o homem e a mulher lutam, você sabe, a maioria das lutas são apenas palavras, você está assim, você está assim, e ela vai dizer, você está assim, e eles brigam muito, a maioria é através de palavras, né? É mais uma briga verbal que eles acontecem, mas eles se insultam, se humilham, se maltratam. E aí, e depois, em final do dia, vocês ainda vão ter que o domino, mesmo quarto. E aí eu perguntei, mas isso não é uma lei, quer dizer, eles não estão vivendo juntos, eles podem vir em quartos separados, eu disse, sim, eles estão mudando ao pouco, mas a maioria é mesmo, cada um dá o seu back para cada um, então, eu não vou vir as coisas para o outro, eu não vou dormir. E você vê, agora as mulheres na Índia estão ficando mais educadas, e às vezes elas estão mais educadas do que os seus homens, você diz. E agora na Índia as mulheres, desde que passaram a ter direito à educação, elas estão preocupando mais em ter, e ter essa educação, fazer cursos. E muitas vezes a mulher é mais evoluída em se tratando de educação escolar do que o próprio marido. E com mais educação, elas obtêm mais dinheiro e, por isso, elas não são, elas ficam mais empoderadas e mais fortes, você vê? E na medida que elas vão adquirindo essa educação, elas começam a trabalhar, elas têm o dinheiro próprio delas, elas adquirem mais poder através da independência financeira que elas adquirem. Então, mas ele diz, então, ele diz, ele agora fala sobre a realidade de india, onde você tem que viver com sua mulher ou sua mulher, 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 você vê, quando você tem que viver juntos, agora, você tem que viver juntos, agora, você tem que encontrar outra resposta, outra maneira, outra maneira. Diga mais, por favor. Quando você é forçado a viver juntos, então, você tem que encontrar uma forma e não lutar. Porque quando você tem que viver juntos, então, você tem que encontrar uma forma para que você não lutar com um outro, você vê? Porque você não pode divorciar, você vê? Você não pode divorciar. Como lá vocês não podem divorciar, então, no final, muitos casais vão se esforçar em ter um bom relacionamento e melhorar o relacionamento deles, pelo menos evitando o bate-boca, a discussão, a briga, porque já que eles têm que viver juntos, muitas vezes eles evitam isso mesmo, não vivendo bem. Exuda, eles ainda têm que ter os pais que escolhem os maridos e as mulheres para os filhos. Sim, eles ainda estão, e os pais conhecem, por experiência, qual mulher ou qual jovem será bom para a sua estrutura família. E como eu digo? Eles continuam essa tradição, mas com a convivência dos pais com os filhos, eles acabam sabendo qual é a mulher que vai adaptar melhor ao gênero do filho, ou qual o homem que vai adaptar melhor ao gênero da filha. Mas se eles decidem escolher, como se eles ficarem em amor com outras pessoas... Se eles ficam em amor, eles ficam em amor e se casam. E isso acontece todo o tempo. Então, eles não escutem os pais. Você vê? Se nesse caso, o homem ou a mulher se apaixonam por outro homem ou por outra mulher que não são aqueles escolhidos pelos pais, ele está falando que na maioria das vezes eles se apaçam dos pais e casam da pessoa que eles escolheram, mas não é normal. A tradição ainda é os pais escolherem o marido e a mulher para os filhos. Se você, em seu caso, quem escolheu Nima para você? Ahhhh... Se ele escolheu Nima e a mulher dele. Se ele escolheu. Eu escrevi long letras para ela. Ela também estava em medicamento e eu estava em medicamento. Mas nós não nos estamos em cidade, então eu escrevi muitos letras. E eu acho que são os letras que fez isso. Ele falou que conheceu ela. Nima é uma doença? Ela é uma terapia de discosso. Ela é uma terapia de discosso. Ela foi na escola médica, mas ela aprendeu a terapia de discosso. Ela estava na faculdade de medicina e ele também estava. E eles ensinam em faculdades separadas. Então eles escreviam longas, longas cartas para ela. E aí ela foi tocada e se comecei com aquela coelha. Então ela caiu em ame. Ela caiu em ame com as letras. Ela caiu em ame com as letras e eu caiu em ame com o que eu estava escrevendo na letra. E ela se apaixonou pelas cartas. E ele se apaixonou pela quem? É aquela que estava escrevendo as cartas. Assim, a vida é assim. Nós pensamos que nós escolhemos nossos parceiros. mas, na verdade, a gente tem a ilusão que a gente está escolhendo os nossos parceiros. Mas, realmente, esses são todos os efeitos da vida passada. Mas isso é feito, esse marido, essa mulher, tudo isso que vem desse casamento é efeito da vida passada. Esses são todos os efeitos da vida passada, eles contam com a irmãs, eles contam com o pai, eles contam com a mãe. E todos eles fazem as nossas contas da vida passada com nossas irmãs, com nossos irmãos, com nossos pais. E o tempo em casa, com os filhos. É a conta do prazer e da dor. Então, agora o Gnani está começando com uma imagem muito importante, que se você tem que viver com os outros, você tem que encontrar uma maneira de viver com os outros. Então, o Gnani agora, ele ensina e ele fala para as pessoas, se você tem que viver com essa pessoa, busca uma forma de você viver bem com ela, acha um caminho. Isso ele diz, não é só para as pessoas da Índia, esse conselho é para todas as pessoas do mundo todo. E ele fala isso, que a última pessoa que você tem que brigar, a última pessoa que você tem que ter problema, é justamente aquela pessoa que vive com você. Você tem que evitar fazer de tudo para não criar problema, e nem ter problema, fazer o possível para se adaptar e viver bem. E o Gnani says, que esta sociedade como a organização, como a organiza a família, como a organiza a família e viver com os outros, sem clíngar, é em Rádio. Isso é indulgeno. Este tipo de conhecimento, como a organização de conflito, não tem que se adaptar. Este tipo de conhecimento de refluxo. com os outros, na família. Esse conhecimento de como viver sem conflito na família não está lá. Então, esse conhecimento de como viver um casamento, viver uma família sem conflito, esse conhecimento não está lá na Índia, mas o Gnani ensina e mostra a importância de se organizar uma família e evitar todo tipo de conflito. Você diz que você tem um casamento de amor e depois de três, quatro, cinco anos você não gosta de um outro. E você diz, tchau, isso não é o jeito, porque isso não é o verdadeiro. Então, muitas vezes você casa amando uma pessoa e daí três, quatro anos você já não gosta mais de uma pessoa. quando você casa dela acontece alguma coisa que você não gosta. Então, no ocidente a gente fala, tá bom, tchau, e você já vai buscar um outro caminho. Mas isso não acontece lá. Então, ele fala que a melhor forma de viver é buscar viver sem conflito. E não permite que você tenha que ter acontecido com os seres humanos. Isso não permite que этих seres humanos não nos ativismo. E não permite que você não se casar. along with you and by let's get separated it does not allow the real energy to come out between the two of them the real energy no i didn't follow you okay so so you say a couple marries and they while the life is good they stay together but when problems start they say okay i'm out i'm out of this marriage you go then then it does not allow the true energy of that human being to come out it does not allow they have not tested yeah the the real energy the true energy of a couple comes out when they live together through difficulties and hard times you say yeah uh i didn't follow you i didn't understand the real energy the true energy within a couple real e a energia verdadeira comes out when they both go through tough period in their life together essa energia real essa energia verdadeira ela surge depois dos conflitos quando o casal tem os conflitos tem tem as lutas brigas dele mas quando eles entram no 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 estado de harmonia então a energia real a energia verdadeira ela flui yeah let me give you an example uh say this is a young couple and they have been married for about eight years their life is good they they have a five-year-old son so a vida deles está boa e eles têm um filho de cinco anos but because of what happens they slowly begin to not like each other do not like each other and they start when they don't like each other when they don't like each other they start saying faults with each other you see when they don't know a partir desse momento que eles descobrem que eles já não se amam mais como se amava eles começam a usar palavras rudes e e ofensivas um pro outro and the more faults you see with each other the more you will go away from each other even though you are living together living together yeah now both of them are thinking i don't want to continue in this marriage you see both of them are almost thinking of going to a lawyer or an attorney me you see but they both love the five-year-old son they really love the five-year-old son and then one day the five-year-old becomes sick and is and they uh they the uh the doctor says that the five the little one has got a pretty bad illness and it's going to take months to recover is some kind of blood disease so they forget during this time every day when they take the little one to the hospital they forget their own little problems and and they put together their energies uh for the health of their little one and they slowly come together because of the little boy's sickness you see they're coming together because they go through a very tough time in life you see because of this difficult situation they come together you see this they're thinking more about the little one they're thinking more about the little one and this is what it is adversity adversity difficult situations uh bring out the best within you they bring out good energies inside you and so this is the example and so shoulda wants to end the story in a nice manner so the boy finally gets better and they live together happily ever after the message of the story is that when life is difficult the message of the story is when life is difficult you don't think about yourself but when you think about the other person yeah then then you think about the other person yeah so when the life there is no couple there is no couple in this world there is no family in this world that does not have problems when they are living together you see but the ability to absorb the words of the gnani who is to help you who is there to help you is a very beautiful thing because 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 you are absorbing the words of the gnani his words are there only to help you you see the gnani's words are to help this book is about life without conflict and every sentence or every paragraph is filled with so much information so we continue with the next paragraph and the gnani is saying this is not the way to live life when if you fight every night live in the same home and fight with each other that is not the way to live life it is not considered family life if you ask our old ladies old ladies how to live life they will tell you eat and drink in peace why do you rush through your meals first first you must ascertain ascertain your necessities in life and once you have decided this everything else is unnecessary say again i'm reading i'm reading i'm reading i'm just reading the paragraph first you must ascertain your necessities and all the rest is unnecessary you also realize that these unnecessary things that confuse people people and cause them to have to take sleeping pills in order to fall asleep these unnecessary things are the reason why people are having so many problems in life that's all that is saying in this paragraph i'll let you finish in portuguese and this is not a way to live life this is not a way to live life this is not a way to live life you are talking about the struggle with them if you ask our old ladies how to live a life they will say them eat and eat in peace why 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 to by the refeições first you Você deve verificar sua necessidade e, em seguida, todo o resto é desnecessário. Você também deve perceber que essas coisas desnecessárias confundem as pessoas e as levam a tomar pílulas para a fim de adormecer. Ok. So, in this paragraph, the Gnani has given us a lot of interesting message. In this paragraph, the Gnani has given us a very important message. Two special messages. In this paragraph, the Gnani is giving a very special message to us. Specifically, two special messages. The Gnani considers the elderly ladies of our society as the wise ones. If he looks at all... And they will say, hey, why are you running around? Why don't you eat your nice, beautiful meal in peace and leisure? Just eat your meal nicely. Number one rule. Why are you running around? Why are you eating your food and eat it? Why are you pushing yourself through the CPC? Our Gnani Purushthada Sri gives a lot of importance to meal time and dinner time where you sit down with your, the persons in the family together. Você se senta. Ele dá muita importância para isso. Depois de tudo, todo dia você vai sair da casa, o homem e a mulher, para fazer dinheiro, para que você possa trazer comida na mesa. Então, o importante é comer a comida em harmonia e em paz. Na realidade, o homem e a mulher, eles passam o dia todo fora de casa, trabalhando, correndo, para botar o alimento na mesa. Então, quando eles chegam em casa, que o alimento está servido, então sentam e como em paz. Ei, Shudatma Bhagavan, eu só não vejo a sua face. Então, eu preciso ver Eunice. Ok, isso é melhor. Não, o ângulo. Só o ângulo do iPad. E ele tem muitos exemplos sobre o conflito, que aconteceu na época do dia entre o homem e a mulher. Então, esse livro, ele dá muitos exemplos para você perceber o que tem dentro de você. Nesses conflitos entre o marido e a mulher. Esses conflitos familiares, para você perceber o que está por trás disso. E através desses exemplos, eles parecem ser exemplos muito simples, mas na realidade, eles te levam a olhar para dentro de você. Essa é a finalidade desses exemplos. Que você olhe para dentro de você e vê porque, o que é que está provocando o conflito. E é somente quando você analisa e vai para dentro de você e percebe o que é que está provocando esse conflito, É que você começa a administrar o conflito. Não é só bater no bolso e falar, não, você está errado, eu fiz isso, você fez aquilo. Não. Vai para dentro e analisa o que é que está provocando esse conflito. Então, as velhas mulheres da nossa sociedade, as grandmas, são inteligentes, elas têm visto a vida. E, sabe, elas dizem, por favor, se sentem. Tenham esse almoço quieto e, então, correm. Mas, por que você está correndo? Você está comendo tão rápido, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, essas mulheres, esses anciões, esses abordes da nossa sociedade, devem ser ouvidos. Porque eles dizem, por que é que você está correndo tanto? Por que essa pressa? Por que é que você está comendo tão corrido? Você senta à mesa e conviva com seus familiares e coma e beba em paz. E ele usa essa palavra necessidade. É uma palavra muito interessante no progresso espiritual. A palavra necessidade. Então, essa palavra necessidade era uma palavra que tem um significado bem grande nesse desenvolvimento da espiritualidade. Isso não é suficiente para simplesmente dizer, eu preciso isso, e eu preciso isso, e eu preciso daquilo. Isso não quer dizer que é o suficiente você dizer, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aí você tem que fazer uma investigação interior, interna em você, o que é que você quer da vida, o que é que você realmente precisa, o que é que é realmente importante. Então, quando você descobre o que é necessidade, o que é realmente necessário, você vai perceber, perceba e olhe aquelas outras coisas que não são necessárias. Então, através de descobrir o que é necessário, você vai descobrir o que é necessário. E todos nós temos conflitos na nossa vida, correndo atrás de coisas que não são necessárias. E aí você vai descobrir que todos os conflitos e todos esses problemas que você está tendo na vida, E aí você vai descobrir que todos os conflitos e todos esses problemas que você está tendo na vida, Acontece enquanto você está envolvido com as coisas que não são realmente necessárias. Então, você adquiriu tantas coisas, tem tantas coisas, e depois você não dorme, você vai para o psiquiatrista e ele te dá preços de dormir. E aí você vai se envolvendo com todas as coisas, todas as coisas necessárias, E de repente você não consegue dormir. E aí você vai para o psiquiatra e ele começa a te dar pílulas para você, para que você consiga dormir. Sim. Então, isso é um trabalho de vida, um trabalho de vida para todos nós. E esse é um serviço, uma tarefa de casa para todos nós, fazendo essa pesquisa interna. O que é que é necessário? E o que é que não é necessário? Por que a gente está sofrendo e correndo atrás disso? Envolvendo, nos envolvendo com isso e perdendo nosso tempo. Você vê, todos nós, todos nós humanos, temos a comodidade mais preciosa, que é o tempo. Nós temos tempo limitado. E todos nós temos a mais preciosa das comodidades como seres humanos, que é o tempo. Nós temos o tempo. E nesse tempo, nós temos que decidir o que é realmente necessário para você e o que não é necessário. E aí, nesse tempo que nós temos, nós temos que distinguir o que é realmente necessário para nós e o que não é necessário. E a graça é você ser capaz de saber o que é necessário e o que é necessário nessa vida para você. E a graça é você ser capaz de saber o que é necessário e o que é necessário nessa vida para você. Você sabe, você tem tudo na casa que é muito bem para você viver sua vida. Mas você vê algo mais em casa de alguém e você, agora, só confusou sua vida. Então, e você tem na sua casa tudo que é necessário para você viver a vida. Mas aí você vai visitar alguém e você vê coisas que não são necessárias, mas que tem naquela casa. E você já volta para sua casa querendo adquirir, querendo ter aquilo que a outra pessoa também tem. Ou você pode até ter um companheiro que é muito bom para você, que é gentil e bom para você, a maioria das vezes. Mas você vê companheiro de alguém e seus problemas começam. E muitas vezes você tem um companheiro que é seu amigo, ele é educado, gentil com você, é uma pessoa boa como seu marido ou sua mulher. Mas aí você vê um outro casal que parece que você tem a impressão que ele é mais amoroso, mais cuidadoso, mais atencioso e mais gentil. E já entra num estado de insatisfação e infelicidade. Porque aquele marido é tão bom, tão interessante, tão gentil e seu marido às vezes é rude, grosso e desagrada. Então, vamos continuar com a Gnani Purusha Dadasri e continuando, mais vamos ler a terceira. E agora vamos ler o terceiro paragraph. Por que a gente não pode encontrar em casa? A gente não pode entender por que problemas problemas com suas crianças e seus filhos? A sua mãe fala para você, mas o que pode dar a sua família? que a vida está falando de ele. Então, agora continuando a ler, vamos ler esse terceiro parágrafo, que ele pergunta Por que os conflitos surgem em uma casa? Você não entende por que os conflitos surgem com seus filhos? Seu filho responde para você, e aí você vai ao médico e pede alguma orientação para te ajudar a lidar situações com seu filho. Mas o que esse médico pode fazer para te ajudar? Se a própria esposa dele fala mal dele. Se a própria esposa fala mal dele. Se a própria esposa do médico fala mal dele, aqui não é de você. Então, você entende o parágrafo? O que ele diz é que o pai está preocupado porque o seu filho, que é um adolescente agora, está se tornando rebelde e não está ouvindo ele. E então o pai vai para a família, para o médico, para o médico, para o médico, para o médico. E o Dada diz, como o médico vai te ajudar? Sua própria esposa não está ouvindo ele, também. Então, o Dada diz exatamente isso. Você vai pedir um conselho para alguém, mas aí no final você fica sabendo que a própria mulher desse alguém fala mal dele. Você diz ou vamos fazer o安 нак restaurants? ¿Y tu 27айн Businesses, o aparente. o CHOCIMAT é o dada. We read it the next paragraph... he says, people conduct conduct all kinds of surveys... Surveys mean to assess the total situation... They will have surveys on the cotton farming business? On the이�ney lab farming business? Mas ninguém fez uma análise sobre o que está acontecendo dentro de si mesmo. Ninguém fez uma análise sobre o que está acontecendo dentro de si mesmo. Então, eu vou traduzir a frase-by-frame. Agora eu vou traduzir a frase-by-frame. Ok, então eu só leio isso. Eu só leio a terceira parágrafa. Eu leio mais. Você vê? As pessoas conduzem todos os tipos de pesquisas. Eu estou lendo isso. Aí ele está lendo, continuando esse aqui, que é logo abaixo. Pessoas realizam todos os tipos de pesquisas. Elas terão levantamento sobre o algodão, o cravo, sobre isso, sobre aquilo. Mas ninguém fez um levantamento do que está acontecendo dentro de todos os seres humanos. Você vê? Como se ele é um empresário, ou se ele tem uma compra, no final do ano, eles vão dizer, ok, essa é a nossa exposta, essa é a nossa profeta. Você vê? Eles fazem tudo isso. Surveio. Mas eles não surveiam o que está acontecendo dentro da sua vida por um ano. Por exemplo, o homem de negócio, o homem que tem o shopping, todo dia, todo final do dia, ele faz um fechamento de conta. Olha, eu gastei isso, eu paguei isso, eu tive esse lucro. O próximo negócio eu vou fazer assim, para ter esse resultado assim. Mas as pessoas fazem essas pesquisas e esses levantamentos sobre coisas lá fora. Mas eles não param para fazer sobre eles mesmos, sobre elas mesmas, sobre família, sobre o resultado. Então, fazem levantamentos e pesquisas e análises e contabilidade de coisas materiais. Mas não fazem do que realmente é o mais importante. A questão crítica é, em relação ao ano passado, eu tenho menos lutas na família, com meu irmão, com meus filhos, com minha mãe, com minha mãe. Então, é aí você fala, bom, no último Natal, eu tive essa contrariedade com a minha sogra, com meu filho, com meu marido. Então, aí você faça um levantamento e busque não repetir essas desavenças em famílias para as próximas reuniões. . . E aí a pergunta… ... asks, does your fragrance come through at home? Does your fragrance come through at home? And the questioner says, what do you mean by fragrance? And Dada Sri says, do you keep everyone happy at home? You do not have quarrels at home, do you? And so the questioner says, they happen every day Dada. I will let you read this much. Então, aí continuando, o Dada Sri pergunta, a sua fragrância vem através da sua casa? E aí o questionador pergunta, o que você quer dizer com fragrância Dada? Dada Sri responde, você mantém todos felizes em casa? Você não tem brigas em casa, não é? Aí o questionador responde, é, elas acontecem, elas ocorrem todos os dias. Yes, now, so then, now Dada really, now Dada really takes on and he says, what kind of a person are you? You cannot give peace to your wife or your children? You cannot even make your own self happy? If you want to attain liberation, if you want to attain liberation, then I will have to scold you. And if you want to acquire a life in the celestial realm, then I will show you another way. And in that way, I will welcome you with respect. Oh Eunice, oh Marlusi, come, come. I have not forgotten the worldly language. In the days gone by, there used to be differences of opinion between one home and the other. But today in India and everywhere there are differences of opinions between everyone living inside a home. Everyone has a different understanding and there is no awareness of what is beneficial and what is harmful in life. So I've just finished that paragraph, my dear. So let's you read that. So when he asks if he has problems, discussions in casa, he responds, they occur every day. Then Dada is free and asks, what kind of person is you? You cannot give peace to your wife or your children? You cannot even make you happy? If you want to attain liberation, I will have to reprehend it. And if you want to acquire a life in the celestial world, I can show you a way more simple way. In this way, I will receive it with respect. And I don't forget the language interrena. In the past, there were differences of opinions between families. But today, there are differences of opinions, there are differences of opinions between everyone within the family aggregated. Everyone has a different understanding. There is no one aware of what is beneficial and what is beneficial in life. Now, Dada Sri says that if you cannot, and Dada Sri is really scolding the man of the head of the family, the man in the home here, you see, he is saying if you cannot give peace to your wife and to your children, you are not a man, you are not a man, you really are not a man. And he says, you will not be able to give peace and happiness to your wife and the children if you yourself have a lot of stress yourself, and you are not happy yourself, you see. You see, the man answered saying Dada, every day we have conflicts and fights inside my home. And so, Dada Sri says, if you want to liberation, if you want to go to Moksha, then I'll have to, I'll have to really scold you, because this is wrong. And so, Dada Sri says, if you really want to reach freedom, if you want to have a life in the celestial world, I really have to reprender. There are, being, as a human being, there are two future paths for us, you see. And so, as a human being, our next life could be in two different directions. One is to have even a better life in the next life, as a human being. A human being, as a human being, is to have the possibility of having a better life in the next life. Or even go higher into what we call the celestial realms, the kingdom of angels and celestial beings, you see. This is, this is the other one, the second way. Yes, the second one is, yes. Okay, the first, we can have a better life in the next life, but the other is that it can be very much better, because we can go to the celestial world, the kingdom of angels. But the real, and I know both the languages, I can talk to you in both ways, whether, and of course, this, if you don't want to take any of these two paths, and you want to become free from all of these birth cycles, then you have to know who am I, who am I in all of this. So, if you want to be free from this cycle of birth and birth, the first thing you have to know is who am I, who am I in all of this. And Dada Sri says, I know both the languages, I can speak to you in both languages. If you want, if you want to come back again in this world and have a better life, then I will speak in a different language. But if you want liberation, I will have to get very strong with you and be very strict with you, and score. Ah! E se você quer ter uma vida melhor, simplesmente melhor na próxima vida, eu vou usar uma linguagem. Mas se você quer ir para o reino celestial, se você quer ir para o reino dos anjos, eu vou ter que repreendê-lo, eu vou ter que ser duro com você. Yes, because... ...entrar nesse caminho. He has to shake us up. He has to literally hold you and wake you up and say, what are you doing? You see, if you want liberation. E ele, então, nesse caso, ele queria dizer, e no sentido figurado, que ele ia pegar você pelos ombros, ia chacoalhar e falar, olha, olha para você, vai. Olha o que você precisa conseguir para você adquirir a libertação da sua alma. And you see, there are... Every human being has a mind and every mind is associated with an opinion. E todo ser humano tem a mente, e a mente, ela é, está associada à opinião, ao julgamento. So, if there is two people in the home, there will be two opinions. E se tiver duas pessoas dentro de casa, vai haver dois pontos de vista, duas opiniões. About, if there are four, like the husband, wife and two children, if there are four, there'll be four opinions, you see. There is nothing wrong in having different opinions in a family. Everybody has their own opinion, you see. But when the ones inside, if one says, this is my opinion, and I want it this way only, and the other one says, this is mine, and I want it this way, then now we've got a problem. They're hanging on to their opinions, you see. Mas o problema surge quando um bate o pé e fala, essa é a minha opinião e eu quero que seja assim. E o outro fala, não, a minha opinião é diferente e eu quero que seja dessa outra forma. Então aí começam os conflitos. E isso automaticamente, devagar, vai havendo uma separação entre essas pessoas. Os corpos vivem juntos, mas as mentes se separaram, você vê. Então, os corpos estão vivendo juntos, mas as mentes estão separadas. E aí é quando começam os problemas. Você sabe, instead, it is easy to openly discuss and say, My dear, I know this is your opinion. You would like this this way, and this is my opinion. But let's see what happens, you see. Então, mas quando você diz carinhosamente, cuidadosamente, Meu querido, minha querida, eu sei que essa é a sua opinião. E é assim que é, esse é o seu jeito. Mas eu tenho a minha opinião e esse é o meu jeito aqui. Hanging on to your opinion, hanging on to your opinion, not caring for the opinion of the other person in the family is the beginning of conflict in the family, you see. Então, pendurando a sua, a sua opinião, e indo de encontro com a opinião de outra pessoa, é o começo dos conflitos nesse casal ou nessa família. Because it does not let you see what is good for you as a family in this life. It does not let you see also what is good for yourself in life, you see. Porque quando você está fixado nessa opinião, isso não te permite ver o que é bom pra você, o que é bom pra harmonia familiar, o que é bom realmente na vida, e o que é que pode realmente te fazer feliz. E aí o seu ego fica forte, rígido e inflexível, não tem como, não há flexibilização nisso. Ele vai dizer, this is the way it should be in the family, e ela vai dizer, this is the way it should be, you know, and so... Ele vai falar, esse é o jeito que é pra ser na família, eu quero assim. E ela vai falar, não, eu quero que seja desse jeito e é diferente, eu quero que seja na família. E this kind of flexibility is lacking, you see, this kind of namo is lacking, you see. E criando essa flexibilidade, essa reverência, esse reconhecimento da alma pura que existe no outro, esse namo, isso cria flexibilidade. These people are operating in total darkness, they have no light. Porque essas pessoas que estão em conflito, elas estão operando, estão vivendo no escuro, nas trevas, eles estão num espaço onde não há luz. Yes, they have beautiful minds, they have beautiful bodies, beautiful homes, beautiful children, but they are operating in darkness. They have all the comforts in life, but they are operating in darkness, they are operating in... They have all the comforts in life, but they are operating in darkness. You know what is operating in darkness means? Você sabe o que é que significa operar através das trevas? I am this body and this is what I want, that's all. E isso significa, eu sou esse corpo e é isso, é assim que eu quero, eu quero que seja... Zero awareness of the forces by which life is moving around, zero awareness. E é uma zero de consciência sobre a vida que está girando em torno deles, ao redor deles. He may have 20 beautiful trees in his big home outside, but he has really not even seen the trees properly. E muitas vezes ele tem 20 bonitas árvores ao redor da casa dele, deles, ou ele ou ela, e mesmo assim eles não são capazes de apreciar a beleza dessas árvores. Você percebeu, você percebe que conforme o sol vai girando e vai se movimentando e vai batendo nessas folhas, como elas têm um brilho. Você é alguém que percebe, prepara pra ver isso, pra perceber esse brilho que reflete na folha de uma árvore, no galho de uma árvore. E você viu que no outono, quando o tempo está certo, a árvore cai e cai e cai e cai e cai e cai com o vento, não importa onde cai, cai e cai. Ela cai com o vento, você vê? A árvore. Você percebeu que quando chega o outono e que as folhas começam a se desprender das árvores, como com o vento elas vão se movimentando, elas vão fazendo aquela dança no ar, aquele bailar, até que elas tocam no chão. Alguém percebe isso, a beleza disso? Nós temos que aprender e aprender através dessas árvores, em termos de ajustar o que está disponível para nós, o que está disponível para nós. Marluz tem uma pergunta, deixa eu ver, ela tem, eu vou abrir Marluz, ela fala em português, eu já tenho ela em inglês. Marluz tem uma pergunta, ela escreveu em português, mas o Chudo já botou no Google Translate, ele já tem em inglês. Marluz, por favor, fale a sua questão em português, por favor. Seguinte, está ouvindo? Sim. As pessoas, quando mais idosas ou mais sábias, passam a respeitar as escolhas dos filhos ou se sentem mais capazes para continuar fazendo as escolhas? Doutor, você falou quando a pessoa lá mais idosa, elas se sentem mais sábias, elas começam a priorizar as necessidades básicas. Eu quero saber se lá na Índia, quando você chega nessa faixa etária, onde elas estão assim mais presentes no dia a dia, se elas continuam a se acharem mais sábias e continuarem a fazer as escolhas pelos filhos? No seu caso, quem escolheu os maridos de suas filhas? Foi você ou foram elas? Ok, então, agora ela escreveu em inglês, ela escreveu que as pessoas que fazem escolhas, quando eles ficam older e, então, vizerem, começam a respeitar as escolhas que suas crianças adultas fazem, e, então, elas ficam mais capazes de continuar fazendo as escolhas. Então, sim, na medida que eles envelhecem, eles são considerados mais sábios, e eles passam a respeitar, inclusive ajudar na escolha dos filhos ou continuam a não permitir que os filhos façam as suas escolhas. Sim, sim. O que eu gostaria de saber é que essa sabedoria muda essa cultura na Índia, de fazer as escolhas de relacionamento dos filhos. Então, Eunice, o que ela diz? Ela quer saber se a sabedoria muda, como a sabedoria, dos velhos, de pessoas, se por isso, agora, na Índia, eles respeitam o que as crianças escolham, e, então, se a sabedoria muda, ou se a sabedoria muda? É uma boa pergunta, e, sim, eu entendo o que você está dizendo, e isso tem muito a ver, Marluz, Marluz, isso tem muito a ver com como o jovem ou a mulher foi criada, você sabe? Isso tem muito a ser feito, Marluz, da forma como essas pessoas crescem e são desenvolvidas. Se a criança, seja ela ou a mulher, cresceu recebendo muito amor de uma família muito amorosa, e compartilhou tempo com a irmã e o pai quando cresceu, e se ela dividiu o tempo e compartilhou tempos com os avós enquanto cresceu, então, esses sistemas de valor vão estar lá no filho. Então, os valores desses sistemas vão estar lá nessa pessoa quando ela cresceu. para aceitar e ouvir, e seguir os conselhos dos avós e dos pais e das mães. Sim, e isso ainda acontece em casas estabelecidas, mas mais e mais, a vida se tornou tão estressiva em todo o mundo. todo mundo, todo mundo, todo mundo... Sim, a vida se tornou... Isso ainda acontece, normalmente, nas famílias tradicionais, mas acontece que lá também a vida cada vez está... Sim, e os dias se tornando as pessoas mais estressadas. Houve uma revolução industrial e corporal, como você sabe, na Índia, desde a vida simples para imitar a vida americana. Então, isso também acontece na Índia, que eles esquecem as tradições, os velhos princípios, e começam a imitar os hábitos dos americanos. Sim, e quando você tenta copiar e se tornar os monqueiros, você não se torna sucesso. Você tem que... E quando você começa a copiar, você começa a agir igual macacos, e você não tem muita chance de ter sucesso. Ah... Outra pergunta... Você... Você... Você que escolhe o seu Lucas... O que escolheu o seu Lucas? Não é uma pessoa que decide. Você conheceu o meu filho ou a mulher por muito tempo. Just as the young boy is growing up, somewhere in their friend circle, there is a girl that is also growing up, you see. So everybody in the family says, I think they will be good together, good for each other, you see. They know the nature of the boy and the girl. But no, she asked me, did you choose or suggest? You are breaking up, my dear. Choose each other. I'm sorry, did I choose what? The husband for your girls, for your children. Oh, for my daughters. Oh, okay. No, I just let love unfold naturally for them. I don't give them, you know, no inflexibility of the ego from Shuddha or Nima. Let them decide. Não houve nenhuma inflexibilidade egoíta do Shuddha ou da Nima, com relação a escolherem os maridos das filhas. Eles têm duas filhas só. Eles mesmos se escolheram, elas mesmas escolheram. Eles criaram com muito amor, criaram com muito respeito essas filhas. E deixaram que elas encontrassem o parceiro que elas achassem que fosse melhor. Ah, yes. And Marlussi, is Marlussi's question finished or does she have? So, in other words, yes, you are right, Marlussi. As human beings become older, every human being becomes wiser with age. Yes, you are right, Marlussi. As human beings become older, they start to have more wisdom. Shuddha, but still in India, do you have a matriacalism? Matriacalism is when the old woman decides what is good for the human. Yeah, very rare, there are some matriacal societies in South India, in Kerala, Kerala, there are some. In Kerala, no Sul da Índia, ainda há o sistema matriacal. Yeah, where it is all a female-dominated society. Então, é uma sociedade dominada pelas mulheres, pelo feminismo. And when the man gets married, he has to go to, and live with the, in the house of the woman, you see, with her parents. E quando o homem casa, ele leva a mulher pra viver junto com os pais dele. E aí, ela ainda tem que fazer o serviço, cuidar, e ela ainda tem que fazer o serviço, cuidar, e ela ainda tem, ela ainda vai, trabalha, faz as coisas, e além do mais, ainda cuida da sua casa. Eu não queria. Sim, e você vê, há outra pergunta, em termos de, é da Elaine, tem uma pergunta. Tem outra pergunta, essa questão vem da Elaine. Eu sei que ela escreveu isso privado, mas não há nada privado sobre a natureza das perguntas, então eu estou abrindo. Ela está escrevendo de uma forma privativa, privada, mas não existe questões privadas, ele vai abrir pra todos nós. Ok, então, basicamente, o que ela está dizendo é que no mundo ocidental, há muitos mais divorcios que nos países ocidentais. Ela está dizendo, praticamente, que no ocidente tem muito mais divorcios do que no oriente. E aí, a pessoa está criando mais karma negativo com mais divorcios? Ou, versus, sem divorcio e uma vida. 50 anos de casamento, onde há muitas lutas. Qual é melhor? Qual que é melhor? Qual que cria menos karma negativo? Ela vê que não vai dar certo e ela está brigando muito, então ela separa. Ou então ela continua 10, 15, 20 anos brigando e brigando. Qual que cria mais? Qual que é pior? É uma excelente pergunta. Estou feliz que você tenha perguntado isso, Elayne. É uma excelente pergunta. Estou feliz que você tenha perguntado isso, Elayne. Porque, você vê, a Eunice e eu vamos receber muitas dessas perguntas quando vamos ao Brasil, você sabe? Então, eu vamos responder muitas dessas questões quando a gente começa a trabalhar no Brasil. Qual que é melhor? Estar casado e continuar a lutar? E tentar melhorar a casamento? Ou dizer, tchau 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 e pegar outro homem? Qual que é pior? Continua brigando, tenta melhorar o relacionamento, então vamos divorciar. Tchau, tchau tchau, cada um vai cuidar da sua vida. Agora, a resposta exata. Deixe-me compartilhar com você. Isso foi perguntado. O que está no coração do Gnani? Então, a resposta exata eu vou dar agora. Eu vou falar sobre o que veio do coração do Gnani. Eu vou dar o que foi respondido do coração do Gnani e o que veio do coração da Niruma. Não é o que você faz nessa vida que cria um novo Karma. O que é a sua intenção interna, a intenção que está dentro de você que cria Karma. Você vê? Então, se a sua intenção é, eu não quero essa luta, eu não quero ficar brigando, eu não quero essa luta, eu quero que você seja feliz. Você vai ser feliz, eu não quero essa luta, eu não quero brilhar com ele, eu não quero brilhar com ele. Essa é a melhor postura. Então, isso cria distúrbios no ser humano, mas ainda é a melhor conduta. Então, é por isso que ele nos dá essa luta mais bonita, que nós falamos sobre na última satsangha. Que, através da mente, a mente e o corpo, não deixe nenhum ser vivo ou seja ouvido. Então, é por isso que ele falou na última satsangha, que é para a gente repetir toda manhã ao acordar, que hoje eu não fira, não magoa ninguém, não magoa ninguém. Mesmo no menor grau, através dessa mente, desse corpo e dessas palavras. Das minhas palavras, da minha mente e do meu corpo. Que eu não machuque ninguém. O acento da nossa relação com um homem ou uma mulher já foi decidido para nós nessa vida. Qualquer coisa que esteja lá, que você crie a intenção de não causar dor, nem sofrimento. Profito, algunas pessoas têm cinco marriages e polêmas e filhas driver ainda. Algumas pessoas têm apenas uma. Algumas pessoas têm tantos amigos, têm tantos nikeles, outros Tahitão engine e agora. Você está dizendo sobre isso? Não, não, meu amor. Eu também procuro que esse nome daoaeliasta se obriga aos sinais. Shuddha always speaks in general, he never speaks specifically, you see. I have played with you, it's a joke. Okay, all right. So, you see, the thing is, we, only by looking at our life before Gnaan, before Gnaanvidhi, we can see what our life was in the last life. So, just after Gnaanvidhi, we can see how our last life was in our last life. Through what we can understand, live, experience, we have a sense of how our life was in the past. And before Gnaanvidhi was the last life, we wanted all the handsome men in the world. Not only that, I wanted all of them to treat you like a queen, you see. And so, it will happen, and you get that in this life, they all treat you like a queen, but on one condition. And what is that condition? The condition is this. You might see Shuddha putting this finger. I have four fingers, but I take this finger, the third finger. And this means merit karma. Your merit karma has to be there. You see, your good karma has to be there. And so, with the merit karma, all those handsome men will take you all over the world and treat you like a queen. But we know, we all know that merit karma does not last forever, does it? And so, then, when the merit karma does not last forever, then, of course, all the problems start, you see. But now, even after the Gnaanvidhi, we say, now everything is of the past is over. It is an effect. Now I do not want to hurt anyone through this mind. E agora, depois do que me envidia, então quando você faz essa prece de manhã, eu não quero ferir nenhuma pessoa através desse corpo, dessas palavras e da minha mente. E quando você não quer qualquer coisa fora desse corpo de seu, quando você não quer qualquer coisa fora desse corpo de seu, então você começa a parar de ferir os outros. Se você para de querer coisas só através do corpo, então a partir daí você para. Você vem a um nível na vida quando você tratou o seu corpo, então você vem a um nível na vida onde você tratou esse corpo de seu, muito especial, o corpo se torna divino para você. E aí você começa, depois do que me envidi, você começa a tratar o seu corpo também de uma forma de que esse corpo também se torna divino para você, ele se torna um templo. E isso é chamado graça. E isso é graça. E isso é graça. Você se torna separado desse corpo, você se torna eternamente separado desse corpo. E aí você passa a não desejar coisas desse corpo. E aí você passa a não desejar coisas desse corpo. E quando você já não deseja mais nada desse corpo, isso se torna a grande bênção para você. E você é um oceano de bênção, de bem-aventurança você para você mesmo. E você é um oceano de bênção, de bem-aventurança você para você mesmo. E o Gnani Purusha se movimenta nesse mundo, indo para diferentes lugares para te permitir experimentar essa bênção. Então, de um a um, ele vai pegando pessoas na família e uma pessoa vai levando a outra, vai falar que venha, venha. Uma pessoa da família que já foi, ela automaticamente vai levando outras pessoas para encontrar e experimentar esse oceano de bênção. E então, se a esposa vem, ou se o esposa vem, então... E aí a esposa vai, depois ela leva o marido. E aí, depois ela leva o marido. E aí, depois o conflito, ela leva... Ela começa a se parar do conflito, ela começa a se parar, como vê. E quando uma dessas pessoas desse casal, que vai recebe, automaticamente os conflitos começam a diminuir. E o outro que não foi ainda, ele começa a perceber essa mudança. Antes, ele diria algo, ele diria algo, e depois ela diria algo. Ele diria algo e ela diria algo. Ele dizia uma coisa, ela dizia outra, ele dizia outra, então tinha esses conflitos. E depois, se o outro que atingiu a alma pura, ele não diz nada. Não importa o quanto a outra pessoa diz. Esse que, de repente, esse que alcançou a alma pura, não tem interesse em ficar respondendo, de ficar dizendo outras coisas. Então, o que ele fala, ele escuta e não entra muito no conflito, não cria conflitos. Eu vou te dar uma história muito bonita de Dada. Eu vou te dar uma bonita história de Dada. Ok. Eu vou te dar uma bonita história de Dada. Ok. Ok. We're almost... Ok. Eunice, you see that. Ok. So, let's finish. We'll do the story next week. But I have to finish the question of Eunice. You can save the history. Now we are curious. Ok. Ok. So, you want... Let's finish the question of Elaine, because that is more important. She has written... I'm going to unmute Elaine. I don't know whether she can speak. If she can, Elaine, please speak in Portuguese. I have your English question. Eu já tenho a pergunta em inglês. Passa a pergunta em português, Elaine. Por favor. Is it possible, So Eunice, did you get that? She's saying, is it possible after the, wow, is it possible after Gnana Vidhi to change our intentions and not create more negative karma? Can we bring, can we be strong enough for that? And so, yes, absolutely, because that is the whole, whole essence of the Gnana Vidhi. Karma is created with the sense and the belief that I am Elaine, that I am Elaine. Karma is created with the sense, with the sense and the belief that I am Elaine, that I am Elaine. Every second you believe I am Elaine, karma is created, is being new karma for next life. And every second you believe that you are Elaine, you are creating more karma for next life. Even in sleep, you are creating karma. When you go to sleep with the belief, I am Elaine, I am Elaine, so karma is... And when you go to sleep, you continue creating karma. When you go to sleep, you say, I am Elaine, I am Elaine. By saying, I am Elaine, you have locked up your alma pura in a bag. You see, you take a bag, you know, and how you lock it up? And it will be impossible, it will, I'll repeat this, it will be impossible for you to create a single karma after Gnana Vidhi. You cannot create new karma. All you have to then, all you have to deal with is Elaine's discharging life only. Tudo que você vai ter que cuidar é que saber que Elaine está descarregando o karma. Qualquer situação que apareça, você vai ter que ter essa consciência. Eu estou descarregando o karma. Estou ficando livre disso. Estou ficando livre dessa conta. Você vai ter que cuidar é que você vai ter que cuidar. Você vai ter que tomar os pensamentos que estão descarregando o karma. Você vai ser essa criatura bem-aventurada, abençoada. Ver o que está acontecendo com Elaine e como ela é a sua vida. Você não vai precisar de nenhuma força. Você vai ter toda a força na Gnã-Vidhi. Da cerimônia do Gnã-Vidhi. Porque você teria mudado de Elaine para a Amapura. Agora, Amapura está aqui, abaixo da Elaine. E agora, a Amapura está abaixo da Elaine. Ela está presa ali. Ela não pode emergir. Em Gnã-Vidhi, você mudou e agora você está no top. E você vai ver o que a Elaine é. E aí, depois de Gnã-Vidhi, você vai se mover e vai sair de baixo de onde você está. Você vai subir e aí você vai assistir tudo o que acontece com a Elaine. E aí, você vai receber essas bonitas cinco sentenças, as cinco Agnas. Which will make sure that you do not bind a single Karma. E essas Agnas vai te dar a certeza que você não vai criar um menor Karma. E através dessas cinco Agnas, você vai se mover rapidamente para alcançar a libertação final. A final libertação final, como você sabe, Elaine, é chamada nirvana. E a libertação final, como você sabe, é chamada nirvana. E os conflitos acabam no dia seguinte, após você receber o Gnã-Vidhi, você vai ver que você não tem mais conflitos. Você vai ficar muito consciente que talvez a Elaine vai ter alguns conflitos, mas você não tem conflitos. E aí, você vai entender que os conflitos que estão acontecendo com a Elaine são acertos de conta da vida passada. E toda resistência, rigidez e inflexibilidade se vai. O ego é permanente removido na cerimônia do Gnã-Vidhi, você vê. O ego é removido na cerimônia do Gnã-Vidhi. O ego é permanentemente removido na cerimônia do Gnã-Vidhi. E aí, por permanecer no satsang, você vai ser perfeito graced. Satsang é o que você faz entender. E essa satsanga, isso que nós estamos tendo, vai fazer com que você viva essa graça e perceba essa graça. Satsanga é o que você faz consciente da beleza do que você recebeu, do que nós recebemos. Satsanga, essas satsangas que nós fazemos, vai te fazer ser consciente da beleza do que você recebeu, do que nós recebemos. Não, 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 não. Iraci perguntou algo. Quando você vai para a segunda vez para o Gnã-Vidhi, para a cerimônia do Gnã-Vidhi? A Iraci está perguntando então, e quando você vai pela segunda vez e a partir de uma cerimônia do Gnã-Vidhi? Ok, se você vai para a segunda vez novamente, você só tem que dizer, a primeira vez eu não estava consciente. Eu não estava consciente. Agora eu estou prontamente pronto. Meu Senhor está dentro de mim. Por favor, wake up. Por favor, me ajuda mais para que eu possa... E aí, eles falam que quando você vai pela segunda vez, você faça uma prece e fala, olha... Meu Senhor, da primeira vez eu não estava muito consciente do que ia acontecer e do Gnã-Vidhi. Mas, por favor, manifeste-se em mim. E esteja... manifeste e faça com que eu cresça ainda mais através dessa segunda participação. O segundo Gnã-Vidhi vai ter muito bem efeito. Você ainda pode registrar e também também se inscrever quando o Gnã-Vidhi asks você para todos. Você, Iraci, isso vai ser bom. É possível. Eu pensei que podemos ter apenas uma Gnã-Vidhi. Não, mas porque a longa tempo já passou desde então, eu acho que o Gnã-Vidhi allows isso. Ele permitiu isso na Alemanha também. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo estava estando. Eu estou em. Nós estamos em. Para nós, Mahatmas, o Shuda está falando que depois que passa algum tempo, é só a gente pedir e o Gnã-Vidhi dá permissão para a gente entrar de novo no grupo que vai receber pela primeira vez o Gnã-Vidhi. Por exemplo, dessa vez, ele permitiu que todos na Alemanha ficassem de pé para receber o Gnã-Vidhi. Eu falei, nossa, estamos dentro. Então, vai ser todo mundo. Sim. Essa vez, claro, nossos novos pessoas, como a Elaine. Vocês são nossos especialistas. Então, eles vão na frente. Depois que eles estão todos feitos, então nós, todas as pessoas, nós, todas as pessoas, podemos se levantar. Então, nós... Ele está falando que, por exemplo, as pessoas que vão pela primeira vez, como a Elaine, então ele faz a prece, faz as orações e eles ficam de pé. Depois, quando acaba a benção da primeira, da turma que está lá pela primeira vez, aí depois os outros ficam de pé e recebem também. Então, os novos pessoas vão ser Irachi, a irmã, a irmã, a irmã, a Isa, a Elaine, eles vão receber, você quer primeiro e depois nós... Tudo bem? E aí, vai o Shuda Barlusa e o Nis também. Ok, Shuda, obrigado. Ok, Shuda Nabaguan. Namaskar para todos vocês. Minha mais profunda reverência a todos vocês, almas puras. É um bom tempo, entre agora e a próxima semana, para estudar o que a Eunice tem compartilhado com vocês. Há muita energia no que já foi. É um bom tempo para vocês, entre agora e a próxima semana, para vocês lerem isso que a Eunice compartilhou com vocês. Isso que já foi traduzido, né, aqui da pauta. E também para trazer seu amigo, sabe? Você trazer seu amigo, se alguém quiser vir... Inclusive trazer seus amigos pela satsangha, para participar. Sim. É um satsangha fundamental. É um satsangha fundamental. É um satsangha que todos estarem na satsangha, entre agora e junho, eles vão estar bem preparados para as satsanghas. E aí vai ser bom porque as satsanghas que vêm agora, entre agora e junho, eles vão estar bem preparados para as satsanghas. Sim. E também, você deve pensar em termos do que o Dada falou sobre a necessidade. E aí, para vocês refletirem sobre o que o Dada disse, o que é necessário, o que você está fazendo na sua vida, o que é necessário nos relacionamentos, o que é necessário e o que não é necessário, o que é desnecessário, para você refletir sobre isso. Isso é necessário ou isso vai complicar a minha vida? Ok. Então, highest namaskars to the eternal ones within all of you. Minhas mais profundas reverências ao ser eterno que existe em cada um de vocês. Então, por favor, aceite as nossas reverências, alma pura que está em cada um de vocês. E se você vai hoje, você já é Mahatma, você lê algumas palavras do Dada e fica repetindo, eu sou alma pura, eu sou alma pura. Então, even who is not Mahatma. And the one who is not Mahatma has to say, my highest namaskars to the Dada Bhagavan inside me, the eternal one inside me. E aquele que ainda não é Mahatma, diz as minhas profundas reverências ao Dada Bhagavan dentro de mim, esse ser eterno que está dentro de mim. E fica repetindo isso. E se você não está muito familiarizado com a palavra Dada Bhagavan, então você diz aquele eterno que mora dentro de mim, que reside em mim. E se você gostaria de cantar um pouco de cantar um pouco de cantar um pouco de cantão, você pode cantar um pouco de cantão. Isso aí, eu tenho pedindo. Música Amém. Amém. Amém.